A gente não tirou foto do mais importante, que era a Pantera lá, cheio do diamante que apareceu no... A gente viu essa parada aí ali dentro? Não vi. Capitão aí tá com pressa, porra. Porra, capitão. Tinha que roubar os bagulho caro. Capitão pressa aí, ó. Não. Não. Tá, e agora a gente vai aonde? Vai jogar a gente no submarino já? Submarino de novo? Não, foi no aeroporto. Tinha que jogar a gente na água ali. Entra aqui no Bentley. Mas eu acho que a gente tem que ir no submarino mesmo. Entra aqui, entra aqui. Uber. Caraca, esse aqui é o Uber Black. É o Uber Black. Entra aí, tem balinha atrás, água. Coloca a máscara aí, porque agora a empresa tá pedindo pra usar, tá? Bate a mesma máscara e abre o vidro. E abre o vidro aí, porque eu não posso, né? Preciso evitar aí o Valdemar. Desculpe, mas eu vou pilotar aí e conduzir de uma maneira correta, pra vocês me avaliarem bem aí no aplicativo. Tranquilo, pode deixar. Tudo bem? Vou até dar cinco reais pra você de bônus. Aplicou a vorjeta ainda, mas de aplicativo ou real life? Não, aplicativo, né? Caralho, o Simon já me liga há mais de oito anos, cara. Eu não aguento mais o Simon, cara. Pô, puta merda, velho. E que foi? É, é pra ir pra onde? É submarino aqui? É, a gente pega um barco ali. Valeu, rapaziada. Avalia bem lá, hein. O Pavel me ligou, o Pavel me ligou. Valeu. Bati. O bagulho é doido. Porra, a gente vai andar até lá mesmo, ultrapando o aeroporto? Cadê o maluco aí? Eu vou puxar um barquinho, vou puxar um barquinho. Vai puxar um barquinho aí. É o que o Pavel tá falando aqui. Beleza. Pavel pra comer, né? É que mudimento, caralho. Eu quebrei outra missão aqui de DJ. Não quero DJ, não, porra. São DJzinhos. É, veículos. Cara, como assim que o barco não pode ser solicitado? Tem que ficar mais perto d'água, será? E... Cláudio, quer aparecer no meu vlog? Quero aparecer. Bota o pé na água aí, Dava. Caraca, tô achando eu puxar, cara. Bota o pezinho aqui, ó. Dá uma boiadinha. Aqui vai, confia. Chama o helicópterozinho aqui pra gente então. Eu chamei outra parada, chamei que não devia. Eu não gostei de chamar o porro do barco. Vou resolver aqui, vou resolver aqui. Vou resolver. Relaxa. Eu chamei outra coisa aqui, nem sei. É que o barco já tá na água, que tá lá do outro lado, porra. Não, perguntaram se tinha doze de fogo aqui. Irmão, aqui tem arma laser os caralho, fi. O que que tá fazendo aí, Bruno? Chamei o... Ih! O que houve? Ih, falou que escutaram o míssel do John aí e ficaram com medo. Ai, caralho. Chega aí, chega aí, chega aí. Não, não, galera, olha só. Eu acho que a gente vai ter que fazer essa missão porcaria que apareceu pra mim aqui. Será? Não vai bugar, eu acho que sim. Então vamos lá, é rapidinho, é só pegar o cara e levar. Entra aí, entra aí. Mas que missão? É, tem que levar o DJ na boate aí. Entra aqui, vamos todo mundo junto. Eu já volto, peraí. Ia ser uma boa sair do avião lá já pulando em Verdansh. Battle Royale! É isso aí, como a gente... Ah, tem um combo que vai aparecer do Moody Man, é isso? Esse amarelo que é pra ir? Porque se fosse pra ir no barco, tinha aquele que a gente deixou aqui, ó. O submarinozinho do Dava. É, para aí no barco, eu acho. Para aí, para aí, para aí. Não, não, é... Não é na água, não. Vai ter a localização do Moody Man? É, sai do aeroporto que aí vai aparecer o... O caminho, né? O caminho. Ah, eu sei, mas a pergunta é essa mesmo que a gente vai fazer? É isso aí? É, tem que ir lá no bagulho amarelo, eu acho. Então bora. Tem que ir no aviãozinho não pra gente ir? Olha esse Jumbo aí. Um grande estilo. Esse Boeing. Tem algum aqui dentro? Entra aí, entra aí. Deixa eu ver se eu posso puxar um avião, Bruno. Entra lá no Anga. Tem um jatinho lá, tem um jatinho lá. É, na sua aqui pra cá, fora. Porra, fiz o código aqui. Porra. O que é isso? O cara é uma porta aí. Que porra é essa? Tá bujando as duas portas. Ah, tem um jato pra cada um aí, ó. Tem um cargo bob lá, ó. Vou estourar o Dava lá na parede. Entra aí, Claudio. Oi. Entra aí, Dava, vem. Como é que é? Atenção, senhoras e senhores. Tem que ser rápido, Dava. Passageiros da companhia Cross e Limitados. Por favor, comparecer ao voo, que vai sair exatamente em cinco minutos. Obrigado. Vocês estão fazendo, cara? É pra entrar aqui, Bruno? É, não sei. Ô, Bruno, traz aqui, traz aqui. Vem, vem, vem. Vou aí, vou aí, vou aí. Onde vocês estão, cara? Atenção, senhoras e senhores. Olha pra ir todo mundo nesse aí. Aguardando os passageiros. Que isso, cara? O maluco. Porra. O avião decolando em dez minutos. A gente não ia lá pegar o DJ maluco? Vamos ali, então, Bruno. Bora, bora, bora que vamos atrás. Caraca, cara, cara. O cara tá louco, vai, vai. Bora. Calma aí. PQP Airlines. PQP Airlines. Mas, sabe como é, né? Vou fazer igualzinho, né? Porque eu aprendi... Eu não aprendi, na verdade. Não, a gente aprendeu naquela escola de aviação, tu lembra disso? É, escola de aviação, aqui, ó. O piloto faz exatamente isso aqui, ó. O cara pegou ouro em todas as... Ligou as turbinas. Provas de... Pilotagem. Que isso. Vou até botar a primeira pessoa aqui. Olha lá. Atenção, senhoras e senhoras. Tempo estimado de voo. Aproximadamente 45 minutos. Pra onde você tá indo, Crais? Calma, patrão. Tô virando. Isso aqui é uma aeronave, não é uma carroça. Porra, Guedes, é um aumento. O salário anterior foi 6 mil, agora é 6.500. Tô gostando, hein? Porra, a primeira pessoa aqui na cabine não dá pra ver nada. Cê é louco. Eu tô vendo um bico. Não sei que bico é esse na minha tela. Atenção, senhoras e passageiros. O modo de descida do avião é de paraquedas. Quem não trouxe, cê fodeu. Só avisa aí a hora que for pular, Guedes. Já avisei, velho. Tá avisado. Vai pular já? Que isso. Não, não, não. É aí embaixo já. Não, não. Vou pousar na rua. Fica aí, fica aí. Vou pousar na rua. Confia, 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 confia. Não. Caralho, um já pulou, já bateu a cabeça na... Ih, caralho. O Rob sobreviveu. Eu tô aqui, hein, Crois. Não vai foder a gente, hein. Vou foder não. Vou foder não. Vou foder sim, Bruno. Vou foder sim. Vou voltar, vou voltar pro ar. Vou voltar pro ar. Vou foder tudo, Bruno. Arremeteu, arremeteu. Vamos voltar pra lá, vamos voltar pra lá. Ó, tem a praia aí, tá? Beleza. Eu fui na caixa, quase morreu, mas tô vivo. Quando quiser pular, Bruno. Pode pular já, então? Pode pular, pode pular, pode pular. Pode pular. Deixa eu falar, não tem paraquedas, mas eu tenho. Não, eu vou pousar aqui na praia e esperar vocês. Essa é a ideia. Mas eu devo explodir. Gostei, entendi isso. Devo explodir, devo explodir. Quem tá aqui, Doc? Tu tá aqui? Eu tô aqui também. Ué, o cara não entra no avião não, esse maluquinho? Ah, a gente precisa de um carro. Calma aí, deixa eu solicitar isso. Não, mas será que ele não vem no avião? Não, acho que no avião não. A gente precisa de um carro que acaba todo mundo. Virar móvel, né? Virar móvel. Pera aí. Pera aí, Davi, ele tá aí? Tá. Não, 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 tô pousando agora, tô pousando agora, tô pousando agora. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Confia, confia, confia. Mas ele não vem, cara, ele fica aqui. Confia, tô na praia. Deitar no smartphone aqui. Ai, não, não, não cai na água, não! Não! Ih, mergulho. Não, 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 deu certo, deu certo, deu certo. Puta merda, eu sou muito piloto. Vem pra praia, vem pra praia. Mas então, a gente precisa de um carro, vai, vai. Ele não sai daqui se não tiver um carro. Calma aí. Ele não segue você? Não, tem que buzinar, tem que buzinar pra chamar ele. Só fica mexendo o telefone. Ah, põe o bagulho aqui na moral. Pera aí, eu vou tentar chegar aí. É, tanto carro que eu nem sei, mané. Não sei onde é que tá o piramóvel, pera aí. É, é insurgente, né? É, insurgente. Ó, o Crocro tá chegando, se tu botar aqui do lado dele... Eu vou tentar chegar aí, eu vou tentar chegar aí. Eu vou tentar buzinar, buzinar. Caralho, o cara é a... Ai, achei. Não vou nem continuar aqui, opa. É a advogada, né? Igual o papo lá, advogada, advogada. O cara é advogada aqui, que só entra pra se buzinar? Eu vou liberar. Por aqui, Crocro, por aqui caminho livre, liberado aqui, ó. Onde? Se tu meter por aqui, eu acho que vai. Por aí tem um monte de árvore, tu não vai conseguir chegar nele lá. Mas o avião não buzina, eu acho. Não buzina. Mas se buzinar com qualquer carro, acho que ele entra aqui, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Vou buzinar aqui. Buzina aí, vê se ele vai. Aí traz ele aqui, Dava. Vai manobrando então já, ó, Crocro. Vou manobrar. Vamos fazer o cliente esperar, né? Bora. Vou deixar o cliente esperando. Caralho, o cara já atropelou um ali. Vambora, meu amigo, corre. Isso. É possível que ele tenha ficado preso na madeirinha, mas agora sim. Foi não, tá tranquilo. Pode ir, pode ir. Dá ré, dá ré. Vai, Bruno. Tu é aqueles caras que fica calorizinha pro piloto. Ó. Colocar ele aqui já pra só vazar. O cara entra aí, o cara tá aí dentro. Tá aqui comigo, o cara. Tá vai estragar, tá vai estragar. Vambora. Tu vai levantar um voo diretamente pra água aí, eu acho. Ah, vambora. Eu acho que ele não vai entrar não, esse filho da puta. Ou vai? Ih, tá vindo. Vambora. Entramos. Caralho, Crocro. É, meu amigo. Aí eu gostei, hein. Tomara que ele tenha paraquedas. Ih, tá bêbado. Tá bêbado. Ih, cara. Tá querendo. Entrou, entrou, entrou. Entrou, entrou, entrou. Vai, o avião tá morrendo, hein. O avião tá morrendo, hein. O avião tá morrendo, hein. Vai pro lado do piloto, deixa o cara direto tranquilo com os moleques. Pera aí, pera aí que eu vou ter que fazer um rolê aqui pra poder... Sai fora. Mas e como é que você vai aterrissar, Croce? Eu não tenho a menor ideia, meu amigo. Não, o cara é piloto. Ah, a gente resolve quando chegar lá... Ah, não! Não, 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 não. Vai dar certo, vai dar certo. Era pra lavar o avião. Ah, não, velho. Caralho, o que que pariu? Ai, caralho. Nossa. Cara, eu não sei se eu quero que a pera. Cadê o maluco pra curar ele? Pra curar ele nos escravos. E nos destruir assim. O cara tá dentro, resgata ele, resgata o cara. O cara tá dentro ainda. O cara tá... Caralho, mané. Sai daí, viado. Vai explodir. Pronto. Ai, caralho. Eu até chorei, mano. Desculpa, velho. Ela tava pegando fogo ali. Caralho, maluco. Já era. Já era o DJ da próxima festa, irmão. Vamos ali voltar pro piramóvel, vamos. E vamos lá pro barco. Vamos, vamos. Agora não tem mais isso. Pronto, resolveu. Resolveu, não, resolveu. Não, era isso que eu queria, pô. Desde o início. O cara tava a um metro da... O cara tava a um metro da água, mas morreu queimado no avião. Isso. O cara quer... Não, igual eu na Assassin's Creed que morri queimado na água. Caralho. Meu boneco começou a tomar dano de fogo. Ai eu pulei na água. Ai o fogo do meu boneco sumiu. Só que eu morri dando dano de fogo. Eu continuo dando dano até eu morrer. Tá bom. Tá bom. É porque esse pato tava pegando fogo na parte de cima do corpo. Mergulhou só com as pernas, entendeu? O boneco não... Outro de fato mergulhou na água o corpo inteiro e o boneco continuou se queivando. Agora eu não me recordo. Mas foi tudo pela ciência, pô. Foi tudo pela ciência. E outra coisa que eu horroroso da Assassin's Creed é o fogo. Pelo amor do fogo, o GTA é muito mais bonito, cara. Não, ali o fogo da Assassin's Creed é o mesmo que eu vi o Dava comentar que era 10 FPS lá no Unity, sei lá. Pois é. E aí o Dava tava no PS5 e o fogo tava igual. Aquele fogo que é uma foto assim, mexendo, sei lá que porra é aquela. Você pilota aí, Bruno. Eu sou o último da fila. Não tem problema não. A gente espera. Mas agora a gente vai fazer o quê? A gente tem que vir... Agora a gente vai fazer a haste. Então a gente vai na submarina. Finalmente, né? É, marquei onde é que tá. Não segue o bagulho. Você tem que seguir o ponto roxo, tá? O cara metendo bala aí, ó. O Trois, deixa uma bagunça aí, cara. Vambora. Calma aí, Bruno. Caraca. O cara tá com controle, mané. Como é... Ô, pera, cara. Ô, Bruno, como é que segura mesmo aqui no cabo gostoso aqui do carro? Eu acho que tu tem que botar pra entrar meio que na parte de trás. Não, não. Não na porta. Caralho. Calma aí, calma aí. Caralho. Não, não é. Calma aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu acho que não dá. É, eu acho que é só se estiver cheio, mano. Eu acho que vai. Sei lá, não sei. Vambora. Vambora, foda-se. Tem que seguir o roxo, então, GPS? É. É o aeroporto, cara. Você tem que chegar no aeroporto. Tá, vambora aqui no camisinha. Esse carro aqui anda na água, não? Não, né, cara? Caraca. Tem que cortar um caminho aqui. O Claudio é gostoso, eu confirmo. Mano, eu tô cansado, velho. Tô com muito sono. Tá com sono, Claudio? Por quê? A vida business tá te sugando as energias? É, filho. Tá acordando muito cedo? Hoje eu acordei... Com saudade de você? Desculpe. Também. Não, certamente acordou com saudade. Certamente. É verdade. Não, mas, ô, ô, Claudio, descreva seu dia. Você acordou sete e meia, e aí? Aí você acordou, né, primeiro. Não, primeiro eu sonhei... Aham. Com vocês. Claro. Claro. Um sonho erótico, presumo eu. Exatamente. Certo. Não posso dar detalhes aqui. Sim, sim. Vai prometer aí o... Ah, sim. E depois... GPS da porra é esse, rapá? Isso aqui não tá levante pro aeroporto não, hein, Dava. Queria te falar isso. E depois o quê? Depois o quê, Claudio? Continua aí. Não, o resto é história. Ah, o resto é história. Não, não, não. Realmente, Bruno. Pera aí. Você vai ter que virar pra cá. Sim, sim. Não, é pra ir pro aeroporto então, né? É, bota aqui assim, então. Que ele tá amante lá pro porto louco. Ô, Doctor. Olha o seu WhatsApp rapidão. Ah, rapá. Pera aí. Acostumado com verdade, eu nem lembro se o piramóvel passa esse meio fio aqui. Acredito que sim, né? Pra pular ali embaixo. Eu acho que posso. Vai. Vai. Mas, ô, Doctor, o que que você... É... Eu tomo de café da manhã, me diz. Panquecas? É, eu comi quatro ovinhos. Hum, tô... Um pouco low carb ultimamente. Low carb. Que isso? Acho que era fit, manhã. Mas ovos cozidos ou ovos fritos? Ou ovos mexidos? Aqui, ô, Bruno. Tem que vir aqui onde eu marquei agora. Acho que é esse que eu dava a marcação. Beleza. Cozido é bom. Mas rolou um bacon? Não, sem bacon. Ovo puro. Não, o teu estupendo já tá até aqui. Botei tudo na boca. Ele quer ficar na onda. Ah, que moleque escroto da porra. Vai tomar no cu, cara. Vamos embora. Caraca. Eu tinha esquecido como que o reggae doll do... Não, não era o... Não era o submarino, não. É um barquinho só. Tá bom. Caralho, moleque. Eu olhei aqui pro meu jogo. Eu tô sozinho, cara. Todo mundo já foi embora. Eu tô falando que tá tocando música, cara. Eu já mutei 10 mil vezes essa merda nesse jogo, cara. Caraca. Ai, cara. As quedas do GTA é engraçado. Depois você fica um tempo sem jogar, cara. Pena que depois enjoa. Ó, Claudio, dá um espacinho, hein. Aí. Agora sim. Era eu, mas tudo bem dele abrir aqui um espaço. Não, eu quero saber se a galera vai conseguir fazer corridinha, fazer um serviço lá na ilha. É isso que eu quero saber. E eu acho que sim, hein. Já te adianto logo. Acho que vai rolar. Eita. Oi, 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 oi. Caralho, tá bom. Ó o bicho piruleta. Oi, oi, cuzão gostoso. Caraca, o bicho piruleta é um clássico. É, agora eu pulei aqui, peraí. O Bruno é o famoso, né, bicho? Tira as caças. Tira as caças. Tira as caças e pula. Tira as caças e pula? Tira as caças. Oi. O cara realmente dá um mortal cocuzão de fora, né, velho? Caralho, que saudade desses memes, velho, bons, né? Não os de hoje. Ó, eu vou puxar aí. Tá todo mundo doido, Mariano? Tô aqui. Tira as caças e pulação de planejamento. Vamos ver. Tá. Ó, apuração concluída. Aqui, a fase de equipamento da preliminagem pode ser iniciada. É preciso concluir o serviço preliminar obrigatório pra desbloquear o final. Beleza. Não, cara, assim, basicamente a gente voltou da outra missão e não fez porra nenhuma, né? É. A gente só foi lá explodir um avião pra vir pra cá. Explodir avião com o DJ dentro. É. Ah, mas foram momentos maravilhosos, cara. Foram, foram. Ah, mas aí já é a ilha do Caio Perico, né? É. Ah, eu consigo ver as paradas aqui também. Vamos lá. Acesse a informação adicionada e pressionando o triângulo no bagulho. Tem, ó. Ah, tem objetivos secundários se a gente quiser. Que a gente averigou. É, era a gente que podia ficar passando lá, né? É, a gente achou ouro e pintura, mas não achou dinheiro e maconha. A gente pode investigar depois. Pontos de filtração, pista de pouso. É, tá, tudo bem. Mas e aí? Beleza, preliminar. Tá aqui. A gente precisa pegar essas paradas aí, então. Adquirir um veículo. É que aqui tem o arquivo de Madrasa dá um milhão e pouco e o objetivo secundário é um milhão e quinhentos, se a gente roubar os ouro e tal. Pavel era o nome do cientista também, que o Bane vai lá e quebra o pescoço, né? Acho que é o nome famoso esse Pavel, né? O nome que é comum. Tá, vamos lá. Veículos táticos. Acaralhado veículo. Tem veículo secreto e tudo. A gente vai pegar as paradas aqui em Los Santos pra levar pra lá, tá ligado? Então as missões preliminárias a gente faz aqui e depois vai pra lá. A gente vai roubar esse barco aí. Vambora. E a gente vai lá pro cair perico de submarino, obviamente, né? Ou não? Então, eu não sei se a gente vai com ele ou vai... Ah, peraí, 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 peraí. Porra, como é que eu... Tem um barquinho aqui já, ó. É, vamos com o barquinho e a gente vai de piramóvel. Pilota aí, doctor. Ó o Krois vai pilotar, beleza. Caralho, meu boneco foi andando na cabeça de geral. Beleza. Então, vai na... Ô Krois, vai marcar onde está o piramóvel. Ó, marquei aqui. Piramóvel, eu estava no aeroporto. É, estava no aeroporto. O que a gente pode fazer depois é estacionar também esse submarino ali perto da praia, né? Que a gente só vai na praia e tome, aí a gente tem que também... Uma coisa. Ah, verdade. É a próxima vez que eu for no... Voltar pro... 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 Onde é que você está indo, Krois? Ué, não é pra cá, não? Desculpa, eu estava... Eu estava olhando... Eu estava olhando o WhatsApp. Perdão, desculpa. Desculpa. Capitão Zap, mané. Capitão Zap. Desculpa. Então, eu vou comprar... É porque custou dois milhão, mas foda-se, eu gasto. Tem que comprar um helicóptero. Eu tenho um helicóptero no submarino, entendeu? A gente sai direto de helicóptero. Caralho. É. Tá bom. E o Sam, já estava todo oriçado por causa do Ark 2. Ah, tô ligado. Zirizã. Gala, 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 gala. Gumbrei a gajorinha, gajorinha gumbi, meu Jordi. Bom, cabrô, você vê como o Game of War foi merda em relação a anúncios. O maior anúncio foi Ark 2. Pelo amor de Deus, hein? É que o Ark é jogo de doente da cabeça, né? É jogo de doente. Não é bom, tá ligado? É jogo de doente. Tenho mais de 100 horas dessa merda. Não, o Torreco, eu tô certo que tem mais de mil, né? Mas, mesmo assim. Caralho. Sobe aí, Pide. Ah, tô tentando. Ah, vai me expulsar aqui, cara. Ah, tá. Ih, o cara já tá... Marca, gala, 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 gala. Amarela, amarela. Tá, a gente tem que sair daqui pra marcar o caminho. Vou aqui na primeira pessoa. Ah, não, fake, fake news. Só cabe dois no helicóptero, então não vou comprar esse helicóptero. Aí, quero ir pegar um jato aqui. Vamos de jato. Não, tá bom, vamos. Ai, caralho. Deixa eu ver, calma aí. Se for longe pra caralho, vamos de jato, porra. Pera aí, pera aí, pera aí. Não, não, não é, não é. Não é? Não. Tá, não, não é. Boa, a galera que avisou aí que tem dois lugares, Dava já tá sabendo. Boa, a galera. Boa, a galera. Bom, esses soldados aí tudo indo pra missão dormindo no carro. Caralho, caralho. Meu boneco fez alguma coisa aí, não? Não. Vamos matar vagabundo? Eu tô com essa porra. Quero matar uns vagabundo, cara. Até agora, não dropou uma bala. Porque era grana. É, o Doc tá até com sono que ele falou aí, ó. Que é da bala em vagabundo. Gaste corrida. Fala tudo. Ah, tem que pegar esse. Calma aí. Para, para, para. Tem que pegar um carro desses. Que marcou no mapa aí. Vou marcar o mais próximo. Longe pra caralho os dois. Marquei aqui, ó. Porque ele vai precisar de um reboque. Mas tá em movimento, será? Não, não tão. Caraca, é o filho da puta do Pavel. Espera a gente chegar na boca do bagulho pra avisar isso, né? É brincadeira, hein? O cara todo enrolado lá com a mecânica do submarino. Ih, crashou. Ih, não. Sério? Voltou. Ué? Não, congelou ali igual a Zona. Achei que ia cair da partida agora. Aí voltou agora e já tá em outro lugar dirigindo. Achei que ia cair da partida agora. Vamos chegando? Oh yeah. Os dois tão juntos até. Nem precisa pegar os dois. Precisa pegar um, mas se não cober todo mundo em um, a gente vai em dois. É o reboque louco. Não, eu quero que a gente vá ultra equipado. A gente tem que pegar tudo que dá pra pegar ali. Cadê? Tá aqui embaixo? Ah, aqui do lado. Porque a gente vai enfrentar uma parada violenta lá, né? Pois é. Ó, então. Preparado. Acho que a gente vai ter que matar a vaga boa. Eu não sei. Vamos pegar a mão grande, ó. Cada um cabe... Vai, Rob. A gente tem que matar a gente do 14. Não, entra aí no carro. Vocês tentaram alguma coisa. É só um que precisa. Tá, é só um... Vem cá, volta aqui, Claudio. Corre, corre. Não vai querer tretar. Vem, Bruno. Vem, Bruno. Tetrar? Calma, Bruno. Não precisa de violência, hein? Ah, o cara quer ficar tetrando. Também, pô. Queria dar uma brincadeira aqui, pô. Bora. Caralho, o Piramove tem buzina de caminhão, velho. O Piramove é louco, né, cara? Inclusive, ele é mais forte que a maioria dos caminhões desse jogo. Vambora. Mas eles nunca mais lançaram um carro tipo Piramove, assim. Forte pra caralho. Só porcaria. Com a escolta aí, John Cross e Doctor. Que isso, rapaz? Caralho, o cara dormiu no volante aí, família, porra. O cara dormiu no volante aí, família, porra. E eu atrás, bobão, junto. Eu tô vendo tudo aqui. Eu falei, caralho, ele vai vendo tudo. Eu dormi, eu vim de olho no chat, porra. O cara quer voar. Caralho, esse cara aí tá saindo aí, rapaz. Ah, não, o cara na moto não tem como não fazer, hein. Não tem como. Nossa. Mas ele tá correndo a piramove ou não ainda. É, pois é. Mas ele vai estourar o bloco, caralho. Não, o carro já tá afirmaçando já, Bruno. Acho que eu já tenho que pegar leve o caminhão aqui, porque ele não tá bem, não. Alguém pegou o blocozinho, não? Não. Bora então, vai com calma agora. Ele viu os motoqueiros, né? Deixa os motoqueiros aí. Mas então a gente vai roubar o que agora? São as armas, né? Não, a gente vai roubar um barco pra invadir lá. Ah, então a delegacia deve ter a doca ali, né? É. As apreensões. Delegacia de polícia. Nossa, se o carro faz curva, não faz bem, não. O Cross passa por cima da PN sem piedade, hein. O Longfin é o nome desse negócio. Ah, isso aqui não vai dar certo. Caralho, a gente vai ter que invadir. Calma aí, Dava, calma aí. A delegacia de polícia, os caras tão aí. A gente vai ter que invadir. Vamos meter bala neles, né? Mas calma aí, calma aí. Vamos posicionar. Pra gente acabar rápido. Mas isso aqui abre? Não, 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 não entra agora. Não entra não. Se tu entrar, a gente vai tomar. Calma aí, eu vou pegar aqui em cima a delegacia, vou ficar dando força pra vocês. Vocês entram, fazem a conexão. Calma aí, calma aí. Não tem que parar ainda não. Primeiro aí eu já matei. Porra, os caras não esperaram maniás táticas. Qual o botão de cover mesmo? Qual que é o botão de pegar cover? É o R1, R1, R1. Tá, R1, R1, R1. Cara, minha vida. Cuidado. Cara, os caras têm colete brabo. Os caras são brabo demais com esses caras. Foda-se insano aí, ó. Começa a manobrar. Polícia atrás agora, hein? Polícia pra caralho. Onde é que tá o pacote? Onde é que tá o pacote? Não, não, pacote. Eu pôs no caminhão. Calma aí. Vamos embora. Tô cara o alarme. Fudeu. Tô aqui fazendo carro. Tem que vir com o caminhão e pegar a carga ali, rapaziada. Eu tô indo. Pega um caminhão também. Vai, dá. Vou fechar pra eles não entrarem. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Aqui eles não entram. Vai, vai, vai. Pode ir, pode ir. Calma aí. Tô manobrando aqui. É uma merda manobrando isso aqui. Calma aí. Vai que eu tô tancando os tiros aqui, ó. Cara, manobrar não é comigo. Nem na vida real, nem no videogame. Vai, vai. Encaixou, encaixou. Vai, sai, 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 sai. Pode ir, pode ir. Eu vou com esse caminhão. Vai, vai que eu vou atrás. Alguém pega o piranó-móvel pra ajudar? Eu tô com o caminhão de força aqui. Vai, vai, vai. O piranó-móvel ficou lá, não. Tá, vou pegar, vou pegar. O piranó-móvel tá aqui. Tá aí na rua, tá aí na rua. Vai embora, vai embora. É de puta, despiste policial com essa merda. Não tem como ligar pro Lesterzinho, não? Fazer aquele esquema? Calma aí, Claudio. Me espera aqui, Doc. Ah, foi mal não. Não, não, não. Para não, Dava. Vai que eu vou destruir nos carros. Vai embora. Eu vou ter que ligar. Eu vou ter que ligar pra todos os carros que não vai parar nunca, Troy. Segura um pouquinho, calma, calma. Vai, vai, vai. Vai pra esquerda, Dava. Ó, pausei esse cara aqui. Vai, vai, vai pra esquerda. Vou tentar ligar pro Lester aqui. Vai embora, vai embora. Isso, isso. Vai embora. Eu tô ligando pro Lester. Não, não, não dá. Lester não dá. Não vai dar, porra. Não dá. Vai aí, pode ir, Dava. Vai que eu tô travando a polícia aqui. Isso, vai, vai. Vai que eles estão comigo. Não sei se passa aqui, puta merda. Eles estão comigo aqui. Tem dois comigo. Mas aí parece que não tem polícia. É, vai pela praia aí. Não, vou ficar aqui escondido. Não, não vai pela, não. Volta, volta, volta. Volta, 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 volta. Atrás da polícia, bate neles, deixa eles longe. Ixi, cara. As minhas 3-3 estão piscando aqui. Beleza. Tá, eles estão aqui. É, eles estão aqui. Ih, tem uns caras chegando aí em tudo, Dava. Fudeu. É. Não, não deu, não deu. Fudeu, desatachou. Ih, fudeu. 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 Soltou o pacote? Não. Não, Dava, é melhor desatarraxar mesmo. E aí perder a polícia. Depois a gente vai lá, volta sem polícia. Olha aí. Mas não quebra o caminhão. Não quebra o caminhão. Vai pro caminhão e vai a pé. É, melhor deixar o caminhão também. Ô, Dava, pega esse carro aqui. Pega esse carro aqui, ó. Tó, tó, tó. Calma aí, calma aí. Eu tô vazando. Vai lá, vai lá. Pega esse carro aqui. Calma, calma, calma. Esse aqui é carro forte, porra. Eu vou entrar com o Bruno aqui. Eu vou entrar com o Bruno aqui, vai. Tá, vai lá, vai lá. Vaza. Ih, alá. O que que deu, o que que deu? O meu bicho não entrou. Vai, 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 vai. Onde de onde? Ó, tem dois parados aqui comigo. Fugiu da polícia. Fugiu da polícia. Tomara que não falhe a missão, né, isso? Não, eu tô perto aqui do caminhão. Acho que é só se explodir. O macho tá sendo procurado também ou tu já despistou? Não, eu tô sendo procurado. Eu tô indo agora sair. Vamos fugir na verdade. É, eu tô saindo também. Tira as polícia aí também. Tira as polícia daí. Ó, aqui já tá piscando. Só calmar os ânimos. Fugiu dos... Caralho, a rede é de adamantio aqui, de vôlei. É, então... É, a rede... O piramóvel tropeçou dentro de uma dessas aí ali atrás. Cuidado aí, Doc! Caralho, vamos ver se o Doc é bom de fuga mesmo. É, tá quase, né? Bora, fio. Chama. Deu uma xp ali, mas não foi da fuga ainda. Calma. Muita calma nessa hora. Foi. Ó, aqui foi, hein. Tá, é. Só procurou agora. Eu tô despistando. Tô escondido. Beleza. Isso, não atropela ninguém não, Doc. É, é. Cuidado com a tia aí, Doc! Tá piscando aqui, tá piscando. Vai lá, a gente já tá na... Não, o Croix, vaza. Isso, isso, calma. Tudo tranquilo. Não, eu tô escondido. Eu não posso sair daqui, não. Tô de boa. Tô de boa. Tô de boa. É, o caminhão faltando lá na fumaça, assim, capô. É, alguém ficou no piramóvel, alguém vem comigo aqui. Caralho. Tu vai lá, o Doc. Pode ir lá, pode ir lá. Febra. Não vou com o dado. Aí, foi. Esperação louca. Só lembrar, galera, na próxima missão, vamos passar na loja de arma e comprar colete e tal. Eu tô sem colete. Eu tomei o ali do PM, fiquei triste, tive que usar o coletinho super leve lá na... Fodido. Foi? É isso, hein? Sander, o truque fica orgulhoso aqui vendo essas coisas. É mesmo, Ziriozan eu ia gostar. Ziriozan ia gostar, não. Ziriozan aprova. Aprova. Let's go? Let's. Então pega pra esquerda aí, Dava, tem que ir pras docas. Tem uma marcação pra você ou não? Tem marcação, tá tudo marcado. Só cuidado com esse caminhão bufando aí, pelo amor de Deus, hein? Deixa eu olhar aqui. É, tem que pegar pra esquerda. A primeira rua ali pra esquerda tu vai. É melhor eu vou sair aqui, ó. Só que ela tá cansada já, essa viatura aí, ela tá com a sirene vozinha. Tá mesmo, tá mesmo. Vou desligar essa porra. Alguém aí disse homem-galinha do Toy Story? Homem-galinha do Toy Story? Cara, esse cloud não vale um centavo, né, velho? Mas, Dava, tá o caminho pra tu aí? Eu não tô entendendo. Cuidado com... Tá, tá amarelo. Tá marcado amarelo. Dá uma buzinada aí pra esses caras meter o pé. Eu acho que ela não for a sinal também, né? Eu sou babaca, ninguém libera, não. Só tão aí pra atrapalhar. Essa aqui, esse carro aqui é uma lancha grande, enfesada. Ela tem cara e tudo. Enfesada? Enfesada. Tá puta da vida. O que é enfesada? Tem fezes? Tarisca. Não, eu tô achando essa lancha aqui é uma velha velharia. Isso sim, Odava. É, esse bico pelo menos tá parecendo tudo enferrujado. É, esse bico todo enferrujado. Ia falar isso aqui, pô. Eu nem tô no PS5 pra ver essas coisas, hein. Ah, é. Vamos ver, o Pavel que recomendou aí. Pavel tá de brinquete. Mas pra vel ou pra... Não, não. Tô lá no cu. Poxa, vai ser muito ilusão. É, muito ilusão. Caralho. Ai, tomar todo mundo nesse cu aí, porra. Foda-se. Cara, é mó carretão, mané. Agora que eu aumentei a câmera aqui. Carreta furacona. Não, na minha tela nem tá aparecendo o carro inteiro. Não sei se consigo aumentar. É, dá pra ver quase toda a carreta. Cuidado aí, hein, Darvão. Porra. Sob controle, cara. Agora. Não deixa o Sam envergonhado, pô. Pelo lado do caminhão direito. Eu não sei como é que o Zirio e o Zan aguentam esse Eurofux. Ouvindo um forró ainda, né? Ai. Ele mete um forrozão? Mete um forrozão. Ah, não. Caralho. Nossa, eu... Apareceu uma imagem na minha cabeça que eu não queria que tivesse parecido. Que é o Zan aguentando por forró. Não, Davi. É assim, é um forró, tipo assim, eles pegam o som da Rihanna cantando, dá uma acelerada e coloca um forró de fundo, tá ligado? Um triângulo. Como fosse um brega, só que não é brega funk. Isso, isso, isso. É um forró maluco, né? Forró maluco é perfeito. Forró maluco é perfeito. Forró maluco. Sensacional. É um gênero musical invejável. Invejável? Forró maluco. Forró maluco. Chama no like. O que você tem escutado ultimamente? Ah, eu tenho optado, meu caro DJ, pelo brega funk. Brega funk, entendi. Mas você tem reproduzido as dancinhas? Tenho praticado bastante. Caralho, eu queria... Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tem que mandar esse filme pra gente, pô. Tá entregue. Tá entregue, produciona. Long Finn. Long Finn tá parecendo aquele... Ih, caralho, ele tá voando agora, o Long Finn? Tá sem a carreta? Ih, rapaz. Cyberpunk? Cyberpunk 2077, olha aqui. Boa. O bagulho tá saindo aqui. Caraca, o Jackpot é aqui, velho. Marmão. Você viu, velho? Com o Marmão soca. E aí, vamos pra onde? Vamos voltar pro submarino, voltar pro submarino. Ah, ele tá aqui, a gente pode ir. Cadê o... Ele tá aqui? Ele tá aqui perto? É, ele tá na reta aqui, ó. Ele tá no mar. Então vamos lá, então vamos lá. Eita. Oh, caralho. Eita. Eita. Quem foi que mandou? Eita. Eu vi. Eu vi. Eu vi. O melhor que deu estrela é... Oh, Bruno, Bruno, Bruno. Oh, Bruno, 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 Bruno. Oh, Bruno, sobe aqui de novo, rapidão. Já que você não morre, meu. Sobe aqui. Oh, Dava, sobe aqui também. Mas aí eu fui fugir de tudo. Não, não, não. Eu fui fugido. Não, não, não. Sobe aí, sobe aí. Eu já pedi o barco ali, tá? Não, tá. Mas é rapidinho. Sobe aqui, viu? Sobe aqui. Cadê a escada? Cadê a escada? Tá aí, tá aí. Vem cá, vem cá. Vem cá, Claudio. Eu tô aqui dentro. Oh, Bruno, fica aqui na pontinha, ó. Oh, vou ficar aqui em cima dessa porra. Não, não, não. Aqui, 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 ó. Pode ficar aqui. Aqui é melhor, aqui é melhor. Ô, Claudio, sobe aí na... Aí na quina aqui, ó. Onde tá os pneus de trás do carro, ó. Sobe aqui. Fica um do ladinho do outro aí. Vamos fazer um boliche humano. Boliche humano. Três por um real? Três por um real. Mas tem que ficar bem grudadinho. Bem grudadinho. Fica na reta do carro aí, ó. Na reta do carro. Quem vai mais longe? Vou ficar na meia, ó. Beleza, eu tô aqui. Bruno, Bruno. Você, Bruno. Vai mais pra eles. Aí, aí, aí. Aí, aí, aí. Um, dois, três e... Pera aí, deixa eu acertar. Aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, eu vou perder a perna aqui. Pronto, vai. Eu vou tentar não cair com o carro pra não estragar a queda, tá? Ah, tá. Deixa eu alinhar, vai. Já tô com a... Oh! Oh! Cai, dá, bati a cabeça no ferro. Ainda caiu com o carro. Ainda fudeu com o meu carro, velho. Ainda caiu com o carro. Não deu. Eu creio que eu vou tentar cair com o pira. Aí, vai, meia agulha com o pira. Não deu. Não deu. Desculpa. Bora, bora pro barquinha ali. Bora, 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 bora. Ih, agora tá caindo o mundo aqui, hein, Carlos. Tá caindo o mundo aí, Claudio? Tá caindo. Tá ouvindo? Não tô ouvindo, mas acredito. Não botou a âncora não, Dava? O barquinho tava aqui do lado. É mesmo. Botar com esse barquinho, afunda o barquinho pra dentro do mapa. Caralho, foi na correnteza, mané. Não para lá. Quase que a gente já tá no... No submarino já nadando. Ai, ai. Ai. Esses caras são uns brincantes, velho. Vai gerar aí, vai. Ai, molharam meu terno, Dolce & Gabbana. Meu cachecrois. Meu cachecrois. Ó, pegar um ondinho aqui. Tu já viu, Carlos, aquela página que chama... Por que os homens vivem menos? Já vi. É bizarro, cara. É isso que a gente fez agora, hein? Aham, sim. Sim. Mas, cara, você duvida que alguém no mundo já não tenha feito isso que a gente acabou de fazer no jogo, cara? E se o submano tá perto ou tá lá no fim do mundo? Tá aí, ó. Tá marcado no mapa, Bruno. Ah, sei, mas... Ah, tá. Agora ele tá começando a chegar mais perto. Agora apareceu na minha frente. Será que agora é a hora? A hora da matança? Eu acho que... Não. É, acho que é não. A gente tem que pegar mais algumas coisas aqui. A gente só pegou o barco. A gente tem que pegar a arma. Porra. Mas por que vocês não param o barco ali colado, velho? Eu não gosto de nadar, velho. Pô, dá uma refrescada. É verdade, irmão? Mó calor da porra. No caso, o Doc falou que tá chovendo, né? Aqui tá um calorzão violento. Quer dizer que você tá pegando fogo, então. Vixe. E o calor tá de matar? Ah, a gente tem que jogar um míssel e ver daqui, ó. É daqui que são os mísseis, tá ligado? Porra, foda. Essa aqui você já fez, ou, DJ? O quê? Na primeira vez. Essas missões? É. Primeira vez. Cadê a entrada dessa porra? Calma, cara. Tô calmo. Ah, entrei. Foi. Porra, tinha uma entrada lá do outro lado, cara. Vocês são burros pra caralho, velho. Porra. Ai, ai. Mas pra live do GTA, que no Face dá aquele pump mais, você sabe o que tem que fazer agora? Ah. Meteu mais 18 antes. Ah, é? Quero só fazer a live com mais 18 aqui, que porra. Ó, vamos lá. A agulha tá insana. Ó. Esqueci de meter o mais 18. Desculpamento, vamos lá. Carga de demolição, código do cofre. Código do cofre eu acho importante, hein? Sim. Então vamos fazer o código do cofre. Vamos embora. E lá no K5 a gente vai ter que roubar. Ó, notícia boa. Perdi o sono, hein? Opa, boa. Boa. Foi as aventuras que a gente fez aí, ó. Estilo Jackass. Já tomou um carro na mente. Um de vocês aí pega o carro, que eu não quero arpreender carro na mão de maluco. Vocês peçam o carro de vocês aí, tem que abrir todo mundo. Quem tem carro aí? Ó, mesmo que tudo um barco, né? Vamos lá. Vamos ter quase expectativas. Pode ser helicóptero também, pode ser o que vocês quiserem. Não, porque eu vou gastar 2 milhões, vou chamar o helicóptero. Só cabe duas pessoas, cara. Você quer ficar aí? Quer ir a pé? Eu não, tô aqui no bar, pijão. Ah. Vai furar o barco aí, ô vagabundo. Vai ficar aqui nadando. Eu vou levar a gente ali pra praia. Eu vou levar a gente pra praia. Você sabe, capitão, do momento que você entrou na minha submarina, eu conheci o que eu encontrei no espírito de Kipred. Alguém que tenha se acalmado na montanha, só para ver se poderia ser acalmado, sim. E, mais importante, para ver o vasto aumento de dinheiro esperando na cidade, o que você está fazendo? O solzão, praia da Barra, pô, o cara não quer dar um mergulho. Cara, quantas vezes eu vou ter que desligar você, rádio, filha da puta? Vamos, mas antes da gente... É longe essa porra, aqui a gente vai de avião, aqui a gente tá no aeroporto. É no cassino, no cassino. Porra, vai pegar um... Ah, a gente tem que passar numa loja, cara. Vamos passar na loja. Deixa eu ver aqui já uma esquematizada. Olha o meu yacht ali, ó. O meu tá mais na frente, mais lá do outro lado. O meu, inclusive, é do Mengão, vermelho e preto, rapaz. Caralho, mano, eu não ia aguentar ficar dois minutos nesse barco, eu já tinha vomitado em cima de vocês na hora, velho. Tá maluco. Caralho, Crois, e o bagulho da Taylor Swift com o Corinthians, hein? Os vagabundos inventam tudo, né, cara? É o bagulho mais engraçado agora. E o pior é que é verdade, cara. É verdade mesmo, cara. Bizarro. Aí a Gaviões chamou ela pra vir desfilar na... Não, não é sério, no carnaval. Não, mas e esse novo uniforme do Corinthians aí, que eu acabei de reclamando lá no Twitter? Gostei da homenagem de Copacabana. Parece a vaca do Todd, mano, feio pra caralho. Calçadão de copo ali. Chama aí, chama aí o carro aí, vai. Chama um carro? Deixa eu ver aqui, um carro que dá pra geral, esse... Ah não, só quatro pessoas, beleza. Ué, eu tirotei aí, hein, vagabundais. Se quiser eu chamo aqui o Cauã, um mecânico. Chama aí, chama aí, então, chama aí o Cauã. Mas cabe, cabe todo mundo? Ah, deixa eu ver aqui. Caralho, velho, que cara babaca. Como é que é a bomba caseira? Vai chamar uma atenção que a gente não tá querendo no momento. O quanto não cabe não, né? Não. Não. Pô, eu não sei os carros que cabem aqui. Chama aí, então, pra você que sabe. Mas no clássico, ô Claudio, não tem um de quatro, não? Eu não sei o nome aqui. Chama aqui, então, eu vou chamar o Camburão. Camburão, como é que é o nome mesmo? Não, não era o Dominator, não, acho que não é nenhum desses. Guardian, deve ser isso aqui. Um clássico. Bora, que a gente provavelmente tem que andar até ali a rua. Os caras passando a me ligar nos outros aí, mané. Aí, o carro tá aqui na frente, isso eu escuto. Bora. Tá correndo pra onde, maluco? O Pide tava indo embora lá, ó, Pide. Eu tava, eu tava lendo prazo, meu irmão. O Pide foi embora. O Pide tava indo, um fire, embora. É pra ir pra onde, calma aí, agora? É, loja de arma, pra gente comprar colete. Tá, marca um apertinho aí. Tá. Deve ter algum aqui na praia. Tá aqui, ó. Chegar sem arma na mão, pro cara não ficar assustado, né? Pra gente conseguir comprar na loja, aquelas coisas. Tá geral no carro aqui ou ficou alguém lá fora? Botei um dava na caçamba? Ah, olha só, o... Tite, deu uma entrevista e falou. Marinho e Galhardo são os melhores jogadores que atuam no futebol brasileiro. E aí não chama pra seleção. O Galhardo tava lá como vigésimo reserva do Marinho, nem pensar. Não tô entendendo. Eu acho que o Tite já tá falando merda há muito tempo. O Tite já deixa, já. Deixa que ele coloca a copa lá e ele já tá fazendo uma vez. Mas ele não pode, né? Ele não pode convocar quem ele quer, cara. Isso aí é ilusão. Tem que ter esse problema aí. É, por que colete super... Não, super leve não. Se comprar o super leve é bad. Ah, a gente só pode usar 10 coletes. É, você pode comprar o do foda. Porra, então fudeu. Eu tô com um monte de colete merda. Sai ali, fica se matando, fica usando. Ah, tá. Não, tu tá full? Tô full. Full colete? É. Não, do teu personagem que eu tô falando. Sim, sim. Ah, tá. Aí eu não sei. Ah, isso aí. Não vende, não vende goró aqui não, porque eu compro... Bom. Minha vida tá pela metade de uma temporada que eu queria... É, a gente tem arma, né? A gente tem que ir no... Como é que fala? A gente tem que ir no conveniência. Mas aqui é bom também pra encher as paradinhas, as granadas, essas porra. Comprar logo o Fomunissa. Não vai precisar pegar nada aqui na loja, então? Não, você se encheu de colete? Tá full? Eu tô... Caralho, as armas aqui do futuro. Vamos embora. Não vi essa época do GTA. Eu também não. Tá com a laser, hein, louco? Essa porra da Thunder Gun. Cadê a laser? Quanto é? Deixa eu ver. Ali, ó. Ali, ó. É o trambolinho em cima. Parece um... Sei lá que porra que parece ali, ó. Qual lado? Na direita? Na direita. Na direita. Tem um... Não sei nem falar que merda é essa aí. Duas armas sinistras. Eu não vejo. Acho que não tá bloqueado pra mim, não. Não, tem ali, ó. RPG com a arma que tá na direita da RPG. Não tem nada. Na parede da direita? Você tá falando? Não. Do lado da RPG. A arma que tem do lado da RPG. Não tem nada. A direita da RPG. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Nenhum slot pra mim. Que isso, rapaz. Aqui tem Arauto Infernal, 390 mil e Destruidora de Lares. Não, peraí. É que eu não entrei no menu. Ah, não. Quando eu entro no menu, aparecem todas. Aonde? De que menu que você tá falando agora? Não, eu não tinha entrado pra falar com o cara, entendeu? Ah, tá. Tava só olhando, entendi. Sim. Vou comprar essa porra, foda-se. É mais violenta aí, ó. E vou meter uma pintura homo. Diferenciado. Transante. Diferenciado. Diferenciado. Mas, ô, ô, Bruno, você viu que o lag na Rebooth Island vai ser diferente? Gente, você vai ter que fugir. Eu vi um Xirra falando ali só alguma coisa, mas... Eu li lá e falei que você vai ter que fugir do lag quando você for pra lá. Estranho, hein? Aham. Vê, né? Vamos ver amanhã. Amanhã que a gente vai tirar todos nós. Que isso, profeta. Não estranha minha caminhonete, não. Minha caminhonete bonitinha. Caralho, meteu rosa. Que isso? Entra logo aí, ô. Cadê o Doc? Tu tá dentro já? Tô dentro. Tô na... Ah, logo pro ônibus ali que passou. Alô pra logo... Entra logo aí, ô, Croce. Eu tô procurando a... Aqui, deixa eu só testar isso aqui. Ah, é igual. É igual, mas manda num carro ali que não tem nada a ver pra tu ver no aleatório. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ali, ó. Cadê o aleatório? Ali, ó, parado. Esse aí que tá vindo, ó. Paradinho aí, vai. Mete bala, pô, com vontade. Alô pra... Que bosta. Parece ser feijão, cara. Tá na outra, tá na outra. Tô tirando feijão aqui, pô. A outra é violenta. A outra é violenta? Vamos ver. Cadê? O cara que gosta dessa aí. O cara gosta dessa aí. Cadê? Cadê? Ó, é, ah, mata o que ele vai ser. Alô pra esse cara aí, Alô pra esse cara aí, Croce. Alô pra esse cara aí, Croce. Ai, preto que tô um vagabundo, pelo menos. Vamos embora, Croce, vem. Que loucura. Mas eu queria que ir atrás. Caralho. Vai ter um dildo, cara. Vai ter um dildo. Bora. Ah, tu quer ir na... Na... Moleque, ele não sabe a panc, Croce. Que tem um dildo, que é uma arma, né? Dildão gostoso? Tem um dildo... Que ela arma um pirocão de 40 centímetros. Rosa. Caralho, 40? Borra. E tu segura ele pra bater nos caras. Ele fica vibrando, moleque. Ele fica vibrando, fica o barulhinho. Ele fica vibrando. Gostoso demais. Ai. Sobra com o cacete na cara do... Só cacetada. Em um dos finais que eu fiz, eu zerei matando o último chefe de dildo na cara. É isso. Uma pirocada na cara. Como que é o nome desse jogo aí? Cyberpica. Cyberpica. É, essa é o Cyberpica, legítimo. É só dentro do jogo. Adorei, vou comprar. Isso. Ó, a gente tem que achar o... Eu recebi uma imagem. Ué, a gente podia passar na lojinha antes. Ah, irmão, vambora. De conveniência? Mas deve ter algum aqui pertinho. Tá, já achei quem é o cara. Calma aí, eu vou levar a gente na loja de conveniência. Vê que a gente vai precisar dessas porra. É uma por aqui. Marca aí no site. Deixa eu ver. Acho que é aqui nessa reta. É na reta mesmo aí. Aí, ó. A gente ainda lembra de umas coisas. Mas e aí? Ficar perdido lá em Los Angeles mesmo? Tu se encontrava? Vocês aí? Com a memória do GK? Depende do lugar, é. No centro eu me encontro. Fácil. Agora, nos bairros paralelos aí, aí... Fudeu. Impossível. Mas no centro ali é tudo. Tem muito lugar muito marcante, sabe? Então, não precisa se perder. Mas, ó, Bruno, por exemplo. Do centro aqui do jogo até ali a roda gigante na praia é pertinho. Mas lá é longe pra caralho. Ah, sim. Tá ligado? Tá ligado. É. O aeroporto longe pra caralho também, Spar. Longe pra caralho também. Nossa, não é uma hora. Longe pra caralho. É, longe pra caralho. Muito longe. Cara, não tá dando pra comprar não. Será que eu quero dar missão? Pô, mas a gente tava comprando a loja de armas. É verdade. Aqui pra mim tava até o cassino, cara. Aqui já tá falando do cassino. Tá de putaria, ô palha. Calma, não. Você quer me vender? Porra, se fuder, rapá. Faz nada com ele não, Dava. Se fuder com a tua loja. Porra, vambora. O cara deve ter lembrado de alguma sacanagem que a gente fez aí com ele há alguns anos atrás. Oh, oh, oh. Oh, oh, o que é, rapá? Caralho. Sobe aí, mano. Eu tô pensando em triângulo que tu sobe aí. É, o Kroos é maníaco, cara. Você tá tirando tudo por aí. Meteu bala de use gold. Cara, no ladeirão aqui o camburão fica louco, hein. Vou com tudo. Vamos ver se vocês vão cair da caçamba aí, ó. No caso, vambora. Mas valeu a pena pra caralho. Foi bom. Valeu, pela ciência. O GTA tem vários pela ciência, né, cara? Sabe uma coisa que também não tem cyberpunk, Kroos? Não tem avião, helicóptero, barco. Nada disso? Caralho. Tá bom, tá bom, tá bom. Parou. Eita. Oi, oi. Não tropelei a galera, não, cara. Tu tava em pé, eu queria vencer. Se tu ia cair, pô. Tropelei ninguém ainda. Vamos entrar no cacique. Será que tem aqui a roda da fortuna ainda? Que tu acha que vai ganhar um carro, aí tu ganha 15 JP. Isso. Caralho, JP até hoje, né? Até hoje. Até hoje. JP é o quê, velho? É o nada. Olha quem tá aí. Olha quem tá aí de prêmio. Osiris. Hum. Osiris. Osirão da massa. Ó, já vai ter que ir o elevador pra ir pra penthouse, hein. Osiró. Porra, eu comprei a penthouse mais merda que tinha. Onde é que é o elevador aqui na parada? Aqui, ó. Já entrei. Aqui onde a gente tá. Chega aí, Claudinho. Chega aí. Claudinho não pegou nada disso, né? Peguei nada. Ah, é. O spray é novo, né? O cafézinho e tal. Ah, já soubeu aqui. Ih, é lugar diferente. É lugar diferente isso aqui. Vocês estão subindo o meu elevador? Eu subi. Vocês estão onde? A minha tela tá preta agora. Ah, tá. Croz e Bruno? Aí, ah, o Croz apareceu aqui. Tá mudo, Croz. Não, não, tô aqui, tô aqui. Eu entrei aqui no Diamonds. Isso, entramos geral. A gente tem que achar, é uma... Caralho, as penthouse aqui, tá? Não, diferentes aqui. Não, não é de penthouse aqui. Que isso. Siga meus bons. O cara tá brabo, aí deu um soco no vento. Comemorando o gol. Tá ligado, né? Ih, dá pra puxar o ferro aqui? Dá pra puxar o ferro aqui. Não, tô com a 12 violenta aqui, irmão. Agora é de 12. Olha, olha. Já era. O corpinho deu até um pulinho depois da arma laser. Perfeito. Não dá pra rolar aqui, no quadrado. Entra na penthouse. Aí, ó. É o pent. Armado aí, fica armado, gente. Usem imagens velhos para o Pavel para identificar o chefe de segurança que possui o código. Tá. Não mata vagabundo. Não dá pra entrar aí? Não mata aleatório, não. A gente não pode matar ele. A gente tem que pegar o código. Não, são esses daqui. É um cara de chapéuzinho. Pessoal, na sala entra um cara de AK, outro com um dildo rosa gigante na mão. Fica de boa. Aí, tem um cara aí no banheiro aí, ó. Tem um cara no banheiro. Passado totalmente armado aí. Acho que ia dar um tranquilão aqui. Tá tudo louco, né? Todo mundo do planeta já. Tá achando que... É um cara de chapéuzinho, tá? Tá. Aqui eu ando com um Red Dead Redemption na mão. Aqui um ponto 44 Magnum. Atirou, explode a mão. O braço vai dar um 360. Igual aqueles bonecos de essa roda inteira. Ih, tem um cara armado aqui, hein? Cadê? Aí, ó. Oi, meu amigo. Tudo bem? Tá tudo tranquilo? Tô tranquilo. Não, calma aí que eu calmo... Ué? Calma aí o caralho, rapaz. E aí, os caras tudo armado aí, ó? Por isso que ele tá tranquilo? É. Caralho, vocês tavam olhando pro cara o laguilha bitrolada nele. Calma aí, galera. Não pode matar o... Tô vendo. Chapéu tá aqui. 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 Não mata. Não. Tá brincando de pistolinha, entrou o squad aqui, irmão. Ó, achei o cara, achei o cara. Pera aí. Caralho, agora eles tão brincando comigo. Eu tava de pistola agora. Achei o chefe. Revista... Ah, não. Podia matar mesmo, foda-se. Tá aqui o defunto, ó. Revista. O cara nem sabe do rolê, mano. Agora é invocar outro no Bro. Tá, vou revistar o cara, mas não aparece porra nem pra revistar esse arrombado. Consegue aí, crush? Não, não, pera, pera, a bolsa dele tá aqui, ó. Pera. Entrei. Aí, foi, 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 foi. Tá, vou aliviar a molha ali. Beleza. Os parceiros já resolveram. Pronto. Porra, os caras puxaram ali, mané. Três caras ao mesmo tempo. Peguei o código do cofre. Onde é o cofre? Não, o cofre é na ilha. Ah, é aquele que a gente viu? Tá, beleza. Vambora. Você sai da penthouse, tem como pro telhado aqui não, a gente vai embora? Chama o helicóptero e rala? Não sei. Dá pra sair pro terraço aí, na hora de sair. Calma. Tem opção. Eu acho que é tu que pus. Não sei se aqui vai ter. Não, aqui só saiu. Então vamos ter que dar fuga, man. Tá brincando de pistolinha ali, os caras vieram neuróticos. Tem vagabundo, tem vagabundo. O que é a doze aqui? Um de fuzil se aparecer lá no fundo. Tá aqui. Ah, são os crias lá do outro lado. Tava metendo bala no próprio CROI e no Claudio ali. Uhum. Bora. Vambora, galera. Vamos. Vamos pegar um carro aí e vazar agora. Eu já tenho o carro do Bruno lá. Quero ver quem vai ser o bravo que vai na caçamba agora. Porra, eu vou. Vira a peneira. Vambora, calma aí. Cadê meu carro? Tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui. Entro aqui, entro aqui. Vambora. Vambora, vai. Mata esses caras aí, Dava, rapidinho. Porra, eu não sei o que mata esses caras. Vai pra cinco estrelas. Ah, olha só, Bruno. Ah, não, velho. Porra. Ele tá fudido. Agora o policial tá matando a gente. Pronto. Ele subiu. Tem que despistar aí, vai. Ih, caralho. Bruno tá voltando. Bruno tá maluco, cara. Bora, Dava. Bora, bora. Tá brincando aqui. Tá bom, Val. Pega uma janela que tá com vidro ainda que é blindado. Minhas estrelas estão quase sumindo, hein. Aqui já era. Vai, vai. É, é pra ir pro submarino, é isso? Marca aí, Cláudio. É, pode ir, pode ir indo lá. É, pra lá que a gente vai, então já vou despistar naquela direção. Vou marcar pra você, meu homem. Obrigado, meu homem. O nome do submarino é... Cosática? Cosática. Cosaco. Caldo de saco. Caldo de saco. Caldo. Aí dava na moita aqui, ó. Pronto. Despistando, pô. Tu acha que tu vai ficar atrás dessa árvore e a polícia não vai te ver se passar? Eu não vi quem já tava aqui na cola, pô. Achei que eles estavam longe, mas relaxa. Relaxa que o pai despista. Bora, vagabundo. Despista logo, pô. É só um camburão louco. Andando pela highway. Podia ser igual a zona, né, que o carrinho pula meio fio, foda-se. Foi, foi, foi. Boa. Vambora pro... Vambora pro saco. No need to drop that off. I can get it when you are next here. Hmm. O que é isso? O que é as coisas mais absurdas acontecem, o carro fica, o carro ficou, pimba pra lá, pimba pra cá, irmão. Pimba pra cá e pimba pra lá? É. Eita caralho, Claudio. Caraca, amor, eu nem tô olhando aqui, o Bruno tá, moleque, zero estrelas, se tiver zero estrelas no Uber, eu não tava, mano. Que isso, Dava, cortando os carinhos aqui, pô. O que é isso, cara, se pulou de fuga louco, eu teria a polícia correr atrás dele, o cara tá fazendo maluquices aí, cara. Vambora então, Dava. Vai colocar o carro aí, Bruno, cuidado, cara. Não, não é possível. Vambora. Vambora. É isso. Chama aí o Buzzard, Bruno, vamo de helicóptero. Não, chama o barco, porra. Bora, Claudio. Era tudo calculado, hein, só que a gente tinha na água. Pô, se você chamar o barco aqui e quiser pegar os náufragos. Os náufragos tão aqui no meio do caminho. Tamo indo aqui nadando pro barco. Não pode pedir o dingue, vou pedir o Buzzard mesmo. Caraca. Eu acho que eu consigo tirar o barco. Agora vai dar, meu amigo. Consegue chamar, Claudio? Vambora, cê pilota, vai. Aonde? Aqui em cima. Ah, tá. Que isso, tá assim agora? O bagulho... Caralho, o helicóptero dropou literalmente na gente. Ótimo, né? Ótimo. Na minha época era assim, não. Na minha época. Na minha época de alguns anos atrás. Era só o mergulhinho que tá calor, né? Como eu falei pra vocês. Ao invés de a hora de voltar pro meu Outfit Caio Perico. Conseguiu, Claudio? É... Consegui, eu acho. Eu chamei, mas... Ainda não apareceu. Eu acho que o GPS jogou a gente um pouco longe do... Do sub. Tá vendo? Tu fala dos meus caminhos alternativos, mas os caras tão seguindo o GPS lá, ó. Vira à direita, vira à esquerda. Tão travado lá no fim do mundo. Tamo nada. Tamo na água nadando em caminho do sub. Será que dá pra fazer um resgate louco? Vamos ver. Tá. Dá porque eu vou subir aqui, ó. Eu e Claudio. Cadê Claudio? Tá, tá. Eu tava chamando o bar. Aqui, Claudio, ó. Tem uma escada aqui, ó. Cadê os náufragos? Eu acho que na água vai dar merda. Desgatar aqui. Vem, Buruco. Ah, você vai buscar esses dois indígenas? Na água não sobe, não. Na água não dá, não dá. Na água não dá. Não dá, não dá. Não dá não? Não, não, não. Certeza. Tô falando sério. O cara quer tentar sorte, cara. Não, tô esperando do Doc ali junto com o Corcorro, então. Que isso, rapá. Rave? Moleque, mas... É... A pilotagem é muito diferente aqui do helicóptero. Eu, meu... Eu tô tonto de tanto pilotar esse helicóptero aqui de... Eita! Pouso! Esse zig zag do caralho é balança pra cá. Caralho, velho. Isso é um pouso é uma queda, velho. Largou, largou. Mergulhou no concreto, velho. Caralho. É aquele esquema, hein. O salto é o paraquedas. Eu acho que você bota GTA mais 18 pro Vasco e GTA RP que os bonequinhos vão ficar transando, Bruno. É, então. É exatamente isso que eu te falei. Aí o bagulho vai pra das loucuras. Só botar mais 18 e os caras ficam loucos. Que? Porra, Bruno. Nem me avisou, velho. Ao invés de ele me avisar pra eu pegar no bagulho, velho. Caralho, mano. Achei que não ia morrer não, filho. Mesmo com uns 20 anos de curso aí. No aeroporto aqui. Caralho, Bruno só faz merda, cara. Caralho, mano. Puta que pariu, cara. Ó, Bruno, você nem precisa vir pra cá, não. Pode ficar no aeroporto aí que a gente passa aí. Inacreditável, velho. Futebol clube, rapaz. Brincadeira. Nem tava tão alto assim pra virar concreto a água. Um barquinho aqui também, ó. Mas como é que ia? Da índia parte pra missão? É só você selecionar a missão aí agora, né? Vamo lá. Vamo ver o que mais a gente vai pegar aqui, ó. Planejamento. Preliminar. Veículos táticos. Vamo lá. Arsenal. Caralho, mas tem muita opção. Conspirador, exterminador, sabotador, atirador, silenciador. Pô, a gente é mais de extermínio, né? Então provavelmente a gente só vai conseguir ir pra missão com as armas que a gente pegar aqui. Ih, caralho. Então a gente tem que ir fortemente armado. É, agora qual... Tem uma que aqui é agressor, é uma... Eu não sei qual opção é melhor. Cara, eu acho que esse conspirador é melhor. É uma... É o rifle novo. É uma... C4 e tal. Vamo nesse conspirador. Pô, não posso ativar vários de uma vez, não? Caralho, ó. Perdido aqui no oceano. A gente vai pro prédio Penish, tá ligado? Peculiar esse nome. Penish. Hã? Penish. Penish.